Já vai sentando o dedo no like pessoal Senta o dedo no like Meus amigos e minhas amigas Do Youtube Pessoal beleza Hoje 2 de setembro de 2022 Aonde que eu estou aqui meu filho? Estou exatamente aqui na cidade de Contagem, Minas Gerais Para ser bem exato Estou aqui no... Aonde que eles duplicaram com o viaduto Viaduto Beatriz Aqui na João César e Oliveira Aqui do outro lado É um parque que eles estão construindo Vai ficar top demais Vai ficar sensacional Está ficando né Mas eu quero mostrar para vocês uma outra coisa aqui Aqui é o seguinte Aqui é a Avenida João César e Oliveira Não vou muito para lá Porque ali tem uma... Ali a polícia militar Bem na minha frente do lado desse prédio azul ali Aqui é um teste de movimentação aqui de carro Aqui é a Avenida João César e Oliveira Eu quero mostrar para vocês o seguinte Aqui o povo Estão finalizando aqui os trabalhos Está ficando top Agora por exemplo Está dando uma canseira danada Porque Neles mexer aqui O trânsito Está ficando daquele jeito Mas depois de pronto Ah depois de pronto Vai ficar um luxo meu filho Está vendo ali na minha frente ali Aquela parte mais escura Ali estão fazendo os trabalhos De revitalização Da pista Vai ficar zerada Zerada, zerada Top demais Aqui ó Estou girando aqui Mostrando para vocês Que de ponta a ponta Essa pista à minha esquerda Não está vindo esse caminhão branco ali É quem está vindo de Belo Horizonte E está indo para o sentido Centro de contagem Só que a carreta virou aqui Ela vai pegar a via expressa E vai Sentir do Betim São Paulo Triângulo Mineiro E tal O que eu quero passar por vocês É por aqui Aqui ó Está vendo aqui Onde tem esse carro branco Eles fizeram uma saída aqui Do parque Está vendo Tem essa rua aqui do parque Está vendo Aqui na frente Tem uma rotatória Você colocando o asfalto ali Ficando top demais Olha lá Olha só que top Olha lá Bem pertinho Bem pertinho mesmo Aqui Colocaram o asfalto ali Ficou sensacional Também estão finalizando aqui Os trabalhos Parabéns aí O povo aqui Dessa obra aqui Que é bom de serviço também Está vendo aqui ó Aqui tem uma saída Deixa eu ver aqui É esse mesmo né Quem está no parque Quer sair Ele vai passar Onde está esse carro aqui Esse carro prata ali Passar a beira Onde está essa Kombi E aqui tem a opção De pegar a direita ali Para cá Direita aqui Vai pegar a via expressa Sentido Betim Saiu Onde está esse carro branco Parado E vai pegar João César Oliveira Sentido Adorado E centro de Belo Horizonte Agora vamos para cá E para frente aqui ó Que essa pista Minha esquerda O povo Eles estão aqui Finalizando ela aqui Fazendo os trabalhos De revitalização Da pista Vai ficar bom Vai ficar top Vai ficar sensacional Ó Polícia civil Já vai ali Já vai com tudo Aqui na minha Esquerda Aqui Logo aqui na frente Aqui ó Fazer os trabalhos De revitalização Deixa eu ver aqui Acho que estou Exatamente Estou exatamente Em cima do Viaduto Beatriz Duplicou ele Olha só que maravilha Acabou o trânsito Olha lá Três faixas Meu filho Em cima do viaduto Beatriz Sensacional Parabéns aí A Prefeitura Municipal De Contagem Trabalhando Para um trânsito Melhor Parabéns A Prefeitura aí Que está fazendo Um belo trabalho E aqui ó Aqui é o seguinte O povo está aqui ó Fazendo os trabalhos De revitalização Dessa pista Porque duplicou O viaduto Tem que aproveitar aqui Já que já está aqui mesmo E fazer os trabalhos De revitalização Da pista Para ficar um serviço 100% Aqui ó Aí o trânsito Infelizmente Está dando uma agarrada Aqui Agarrando bem Porque o povo está aqui ó Fazendo os trabalhos De revitalização Da pista Aí o trânsito Dá uma agarrada Não tem muito o que fazer Aqui Está vendo aqui ó Rolo compactando Itaúga Trem todo aqui ó A pista Da esquerda Minha Direita Dos carros Aqui ó Está vendo Que esse carro Passando aqui A direita deles E a esquerda Minha Eles vão fazer Um trabalho De revitalização Vai ficar Sensacional Depois de prontinho Meu filho Vai ficar bom Demais Não vai ficar Estragando Suspensão Tão fácil Tão cedo E aqui ó Está aquela máquina Que a gente conhece Ela né Como vibra Desacabadora Todo mundo sabe Essa aqui ó Olha lá Olha lá Bem pertinho Bem pertinho mesmo Olha ela aí Está aí Para trás Meu filho Para ir para frente Tonto Aí ó Ah não É a máquina Que está andando Eu estou achando O drone Está aí para trás Meu filho Não é a máquina Que está andando Olha o povo aí Trabalhando aqui Trabalhando A todo vapor Parabéns aí Parabéns A Prefeitura De Contagem Porque Realmente Está fazendo Um belo trabalho Aqui é o seguinte No meu canal Do Youtube Aqui a gente mostra A realidade Aqui mostra A realidade De Minas Gerais Está fazendo Um belo trabalho A gente vem e mostra Não está fazendo A gente vem e mostra Também Aqui do lado direito Meu aqui ó Fazendo um galpão Aqui Vou chegar lá Bem pertinho Bem pertinho Bem pertinho Aqui ó Estão fazendo Um galpão Aqui ó Top demais E aí o seguinte Aí esse trânsito Aqui ó Da minha Esquerda Onde está esse caminhão Parado aqui ó Dá uma agarrada Por quê? Está passando Uma pista só Aí está dando Um pouco de Canseira Para Para o pessoal O usuário Da Avenida João César Oliveira Aqui ó Está vendo aqui ó Aí o trânsito Dá um nó Não tem o que fazer O trânsito Literalmente Dá um nó Aí sendo reto Aqui ó Você vai sair Lá no bairro Eldorado Lá na frente lá Que a montanha Lá em cima lá Se não for me engano Acerta o curral Ou acerta o rola moça Uma das duas Aqui Olha o trânsito Sexta-feira Meu filho Trânsito Trancado Aqui ó Não tem muito O que fazer Infelizmente Mas depois Meu filho Isso aqui É para uma boa Causa Esse trânsito Agarrado Aqui ó É um trânsito Agarrado Puta agarrada Não Uma boa causa E depois Aqui também Estou vendo Os trabalhos Aqui de Com essa Negócio Aqui do Do móvel Aqui ó Bem pertinho Bem pertinho Isso aqui ó Muita obra Em contagem Muita obra Parabéns A prefeita Bastante obra Vindo e finalizando Entregando A que estava parada E dando sequência E mais obra Que preciso fazer Parabéns A prefeitura De contagem Porque Está fazendo um bom trabalho A prefeita Parabéns A prefeita Porque aqui é o seguinte Aqui não tem conversa Aqui não está Por chão saco Partido tal Prefeitura tal Não Tem isso comigo não A gente mostra a realidade E fala a verdade E assim o pau quebra Aqui ó E aqui segue o trânsito agarrado Aqui ó Por que o trânsito agarrado? Exatamente por causa Aqui vendo aqui ó Funila a pista Sai de três faixas Cai para duas Infelizmente Porque estão fazendo o trabalho De revitalização Da pista aqui ó E aqui aparentemente Fechou o trânsito aqui ó Vamos descer aqui ó É ir para frente E abaixando aqui ó Acabou de liberar aqui ó Aqui ó Tinha fechado aqui o trânsito aqui ó É por conta da Vibra acabadora Dando ré aqui ó Olha só A vibra acabadora aí ó Bem aqui no cantinho Minha direita aqui ó Parabéns Finalizar meu vídeo aqui Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só inscrever em nosso canal Não Simplesmente não Você vai acompanhar de tudo Um pouquinho meu filho É aqui na Avenida João César de Oliveira Na cidade de Contagem Minas Gerais Estão fazendo os trabalhos Que é revitalização Da pista E tá ficando bom E vai ficar bom E vai resolver o problema aqui De buracanhado na pista E aí é o seguinte Vai ser uns 10 anos Para depois vir fazer trabalho Nessa pista de novo Beleza pessoal Então Um abraço A todos E aí é o seguinte E aí é o seguinte